Corre galera, uma coisa que está acontecendo aqui agora, se contar, ninguém acredita é que quando a gente viu, não estava filmando, só escutamos o pipoco e o peixe saiu pulando aí eu vou contar a história para vocês do que está acontecendo aqui, não é montagem não, viu caramba bicho, se estivesse filmando na hora, já pensou que cena da porra olha só aqui, espera aí, vou mostrar aqui para o povo ver olha aqui galera, tudo molhado aqui, pode ver, tudo molhado, o que acontece? olha aqui, olha a água que está vindo para cá olha aqui, saiba a rua agora olha o que vai estar aqui em baixo olha o que vai estar aqui em baixo pega ali tiringa, para mostrar para o pessoal pega aqui cara, se contar, ninguém acredita não, cara se estivesse filmando eu já sei, eu acho que isso vai estar nas câmeras, sabia? nas câmeras, eu vou pegar uma imagem, tentar pegar uma imagem para eu mostrar para o pessoal o que aconteceu olha isso, olha isso olha onde ele vai, olha onde ele está indo vai tiringa, pega eu vou tentar pegar a filmagem da câmera, cara, para mostrar nesse vídeo que não é montagem pega ele aí caramba a gente estava lá em cima, eu escutei o pipoco puf, quando eu escutei que eu olho para cá, o bicho pulou aqui de dentro da piscina pega ele tiringa, traz para cá o tambaqui pulou e saiu batendo, batendo, caiu aqui em baixo e eu tenho essas imagens na câmera lá em cima eu vou pegar essas imagens, vou botar nesse vídeo para o povo ver que não é montagem vai tiringa traz aí vai traz o bicho olha o tamanho desse tambaqui, eu vou explicar para vocês o porquê que ele está aqui na piscina nossos peixes aqui do tanque começou a morrer eu tenho até o vídeo aí deles morrendo por causa de falta de oxigênio aí a gente pegou esses peixes, alguns que a gente conseguiu e colocou aqui dentro da piscina até oxigenar a água quando a gente colocou aqui dentro da piscina, ou seja, agora ele deu esse pulo a gente lá embaixo, o bichão saiu batendo aqui vem tiringa, passa para cá passa para cá pode deixar ele aqui pode soltar pode soltar pode soltar pega aqui, pega aqui, pega aqui filma aqui não, ele não morre não, ele está vivo olha isso galera ele pulou ali de dentro da piscina, olha o tamanho desse tambaqui a gente lá em cima, eu só escutei o barulho POU aí eu fui olhar, quando eu olhei quando eu olhei, olha aqui até machucou um pouquinho aqui, de se bater aí quando eu olhei, ele estava se batendo aqui, se batendo e caiu aqui embaixo eu fiquei com medo dele cair para o lado da água lá mas enfim bota ele aqui de volta não, vamos botar logo, olha é que a água já oxigenou de novo, é verdade vamos botar ele logo, porque se não está aqui ele sair de noite, aí ele morre é verdade esse peixe aí nós ia perder ele e se não tivesse visto ele e hoje eu ia perder vem, vem filmando aqui ia perder mesmo caramba bicho e essa cena e essa cena dá para a gente pegar na câmera ali para mostrar a hora exata onde ele pulou é dá para pegar é um tambaqui de aproximadamente aqui uns oito quilos do mínimo, oito ou dez quilos o bicho pulou, cara limpa essa câmera aí que ela está suja esse peixe nós ia perder ele certo? e se não tivesse aqui, não tivesse visto e não ia saber para onde ele foi o que aconteceu não ia saber o que aconteceu vamos colocar ele de volta aqui, olha que peixão bonito e a gente ia perder ele, cara bonitão, olha coloca ele aqui no lugar raso vem rapidinho ô Tiringa, vem cá caramba bicho que imagem agora eu preciso pegar essa coisa da câmera é sério para o pessoal ver que cena ele pulou de verdade mostra aqui, mostra aqui de perto aqui mostra aqui ó olha fila da puta me molhou todo me molhou todo olha me molhou todo aqui, cara mas bicho eu morria, ia perder olha me molhou todo bicho que cena se esse peixe tinha pulado essa noite na hora da chuva ninguém ia ver ia perder o peixe porque ele ia morrer ia morrer lá fora d'água vamos para lá ô Tiringa, agora é sério fala para o pessoal aqui essa história aqui, esse vídeo é igual a essas histórias de vovô? vocês estão vendo aí o exemplo? eu contando aquelas histórias ali de vovô e você dizendo que era mentira minha, não foi? você disse que era mentira mas você viu aí que o peixe fez o mesmo sinal como você vê que a história minha é verdadeira que o peixe pulou de dentro d'água e caminhou meio quilombo da piscina lá para onde ele parou você viu? não, mas ali não dá meio quilombo não ali se não der mais se não der mais 5 metros de distância 5 no máximo 5 metros não dá mais nem quilombo eu vou medir eu vou medir e o que o povo tem que fazer para assistir esses vídeos esses vídeos aí meus irmãos tem que se inscreverem e meterem o dedo bota para arrombar que é para nós ver então é isso aí galera valeu, vamos que vamos que da hora cara porra que cena hein tu é doido